Além de tudo para o seu jardim, agora temos essa solução aqui na AgroJardins. Isso mesmo, Marcio. Isso chama-se madeira plástica, é o que tem de melhor no mercado, de mais moderno a nível mundial. São decks feitos de PVC, de madeira plástica. Como podemos observar, eles imitam a mesma veia da madeira. E, Marcio, o projeto não temos problema. Qualquer projeto que você executar, ele dá corte, dá tamanhos pequenos, tamanhos médios, tamanhos grandes. Então, conseguimos adequar o deck conforme o projeto do arquiteto. Do jeito que você quiser, é leve, garantia de 20 anos. A AgroJardins você encontra esse produto.